A CIDADE NO BRASIL 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 a cena da igreja que ela tem uma alusão histórica que elas também enfrentavam na igreja normalmente, muitas delas. E lógico que existia uma polêmica, uma polêmica de negar. No momento do filme, na igreja, elas vão estar vestidas de freira, mas é uma freira exótica, sem nenhum. E erótica. E erótica. E aí E aí E aí E aí Ahahahah BABALOO BABALOO É? É que é que é isso? BABALOO 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 Aí Eu vou entrar naquele corredor, onde é os camarins. Daí vai ter aquele corredor bem, assim, inferninho mesmo. As pessoas negociam na porta, eu vou passar pelo quarto, vai ter um casal, um prostituto e um homem. Fazendo sexo, gente fumando, a gente vai criar ânsia no corredor. E um cavalo vai entrar, vai passar no fundo, como talvez uma mulher no outro. A criança não vai dar vida. Você tinha pensado em que homem está passando? Um cavalo, um cordeão, um cavalo fazendo fundo. Uma cordeão é um belo instrumento. E ela sozinha, e ela trofando como se nada tivesse acontecido. Está acontecendo. É fixo. E aí, o meu Deus capuzo. Eu vi tudo, hein? Viu, amor? Não, tá bom. Vamos para agradecer, Ana? Vamos aonde? Para agradecer no final. Agradecer na final. Agradecer. Uh! Vamos? Vamos fazer homenagem aí. Nossa. Ficou lindo, ficou lindo. Ficou lindo, ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. A ideia é que, nesse meio, começa a chover. Mais caiava. Eu vou ficar numa cadeira. Vou ficar pendurado numa cadeira. Vou acionar, e aí eu passo a recarga durante o... Isso vai dar um problema com a minha mulher, gente. Cariota, você vai estar no Facebook. Só nela. E é palco? É palco. Ah! É palco. Segura aí, garota. Não adianta você ficar mais embaixo, aí no lugar. Agora você vai lá para trás. Que tem espinhos, pelo significado? A Jussara Guerreira. Ela tá ali, tá aqueles 30 anos, eu tá... Imagina pra ela, ela teve um auge, uma decadência, mas ainda tenta manter a dignidade. E o prazer daquilo que ela faz. Olha, na verdade, eu acho que resumo muito isso. Ao ver o filme, você percebe perfeitamente quando a decadência, tudo isso que você quer, ela está conivente com o diretor. E não sendo arbitrária da própria atriz. Eu vou sair de você, eu vou passar por esses garotos que vão estar assistindo. Eu vou passar por eles. E atrás deles, vai haver outros personagens, outras pessoas que estavam nos outros momentos. assistindo também. Eu acredito que esse ato... E cada vez que eu falo, quando vai afastando, vai ficando mais escuro. Isso é um fade natural. Black. Eu vou sair de uma zona de luz, você é a luz. Eu vou para uma zona semi-luz, né, que não é... O ponto de luz vai ter em você. Neles vai estar, apenas nos garotos, uma rebarba da luz, vamos dizer. E esse pessoal vai estar só começando a perlumbrar, perlumbrar, perlumbrar terra e com uma zona escura. Isso é bom. O que foi isso aí? Certo! Seu senhorasson! Pafale! Teste! Táarlos! Teste! Teste! Toma deleno... Um alquintista! Teste는데 amol... ...l Stewi-no. Uh... Um lá... ... Amém. E agora vem aí... O assunto é cinema! 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 O assunto é cinema! O assunto é cinema!